Agora viva, bom dia, Lady. Está conectando ainda. Vou prestar mais atenção na sua aula hoje, porque eu tentei fazer um e-book essa semana usando o Bard e não saiu. Ele está até agora falando que teve atraso, que não conseguiu me enviar. Ele fica falando, eu falei, cadê o e-book? Ele fala, enviei no teu e-mail, aí eu olho no meu e-mail, não está lá no meu e-mail. Não, porque... Já vamos ver isso, então. Sim, sim, claro. Mas eu fiz aquilo que você falou, eu dou algumas aulas no YouTube sobre essas questões físicas que eu trabalho, não é? Certo. E tem muito conteúdo, e é um conteúdo interessante. Você chegou a assistir a minha aula? Cheguei, mas é interferido. Sim, que fala bastante, eu falo muito dessa forma diferente de trabalhar, que é a análise funcional do movimento, que você identifica as limitações físicas das pessoas e com base numa análise funcional, e com base nisso você monta todo o programa de correção e integração ao exercício, senão as pessoas vão se lesionando muito. A gente fala bastante disso, eu quero transformar muito isso em e-book, em livro. Eu tentei pegar uma aula, aí eu pus o link para ele, eu peguei uma aula que eu dei no YouTube e falei, eu gostaria de fazer um e-book sobre essa aula. Certo. E aí ele me deu o passo a passo que ele ia ter que assistir a aula toda, que ele ia ter que transcrever, que ele ia ter que não sei o quê, e que até amanhã eu te envio isso, mas não me enviou. Tá, então me envia aí pelo chat o link. Consegue? Consigo, peraí, deixa eu só buscar aqui, eu já te envio. Lady, tudo bem? Consegue nos ouvir? Agora vai abrir aqui o chat. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu já consegui entrar. Ouço um bocadinho mal. Eu já consegui entrar. 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 Obrigado. Deixa eu ir aqui no chat. Veja se foi. Foi. Espera aqui isso. Só que uma questão. Já agora... Tiago, envi-me aí um link... Tem aí, envi-me um link, por exemplo, de uma página... Tem uma página web ou uma página que tenha a sua descrição do que faz, como faz? Tem sim, vou te mandar. Ok. Tem aí. Muito bem. Excelente. Ok. Já tem aqui. Ora bem, aqui. Deixa eu ver só. As vendas. Muito bem. Então temos aqui o vídeo. Para bem. Então, conseguem ver aqui o... A prompt do BARD. Sim. Pronto. Então, eu vou escrever. Eu sou o Tiago de Mazel, especialista do movimento, formado em educação. Eu vou pôr aqui mesmo. Educação física e pós-graduado em fisiologia do exercício. Participar em congressos, certificações, noruega e mônica. Sois... Ok. Isto, eu estou a dizer, no fundo, a inteligência... Não tenho informações suficientes sobre esta pessoa para responder aos textos. Tudo bem. Ou seja... Considera... Eu sou o Tiago de Mazel, que eu estou a dizer. Considera que eu sou. Eu considero a que eu sou, portanto. Continua-me a dizer... Vamos fazer isto de outra forma. De uma bocada, pego aqui o link para baixo. Analisa o vídeo do YouTube e extrai os... Extrai as principais ideias para um livro sobre... O livro é sobre? Esse link que eu te mandei, por exemplo. Ok. Para um livro sobre o assunto abordado em sete capítulos e linka os temas para cada capítulo. Deu um errinho ali no elenco. Ok. Vamos ver o que é que ele nos diz. Porque, como o vídeo tem legendas, ele foi ler todas as legendas que estão no vídeo. Consegue ver aqui o vídeo ou não? Sim. Portanto, diz aqui legendas. Portanto, é porque isto tem legendas. Ou seja, se eu avançar, dão aqui as legendas. Ele vai conseguir interpretar o... Aquilo que é dito, não é? Sim. Portanto, voltando aqui, o que é que ele sugere? Sugere o primeiro capítulo. O que é o movimento? Definição de movimento. Tipos de movimento. Importância do movimento para a saúde. Isto faz sentido para você? Sim, sim. Capítulo 2. Os benefícios do movimento. Benefícios físicos, psicológicos, sociais. Capítulo 3. Os riscos da inatividade física. Continua a fazer sentido? Sim. Capítulo 4. Como queria criar um plano de movimento? Definir objetivos, escolher atividades, estabelecer metas. Monitorar o progresso. Capítulo 5. Superar os obstáculos. Capítulo 6. Falta de tempo, falta de motivação, problemas físicos. Capítulo 6. E pronto. Temos aqui, no fundo, já o draft do livro, não é? O draft, no fundo, dos capítulos. Ou seja, tudo isto é como você gostaria ou queria mudar aqui alguma coisa? É, provavelmente ele não pegou toda a essência da aula, não é? Porque na aula... Já vamos lá, então. Muito bem. Portanto, falta aqui informação, não é? Aham. Pronto. Eu aqui tenho a hipótese de ver um rascunho diferente. O que é que você sentiu falta aqui, nesta aula, para criar o e-book? O que é que está faltando aqui? Basicamente, a raiz dessa aula é dizer que a forma de se trabalhar com o corpo humano é através da análise funcional do movimento. Se o profissional não aplica a análise do movimento, ele não sabe o que o aluno precisa. Então, ele não tem como oferecer solução. E isso eu vi que ele não abordou aí. Ok. Então, vamos. Mais informal, mais longa. Vamos escolher aqui uma mais longa para ver se aqui vai mais ao detalhe. Aonde você selecionou esse mais longa? Já vou mostrar para você. Portanto, definição do movimento, e custo de movimento, a importância do movimento para a saúde, melhor do que o cardiovascular, melhor do que o benefícios sociais, os riscos, diabetes, câncer. Aqui, quando chega cá embaixo, está a ver? Sim. Posso dizer mais profissional, mais longa, mais curta. Está bom. Ok. Para fazer um e-book, não convém que seja muito profissional, porque senão você vai fazer um e-book, no fundo, para quem tem formação nesta área, não é mesmo? Sim. Ou seja, eu quando chego aqui... Ok. Eu tenho que copiar. Tenho o capítulo 1, não é? Uhum. E o capítulo 2. Portanto, só ainda tenho aqui o... E o capítulo 3. E aqui o 4. Certo. Ok. Eu tenho que copiar agora. Vou criar... Vamos pôr aqui um... Um novo documento. Só um segundo. Consegue ver o Word? Agora sim. Pronto. Vou aumentar isto. Vou copiar para aqui. Ou seja... Aqui o que eu faço é copio, vou copiando os temas para uma folha de Word. Para poder trabalhar os temas que quer. Portanto, aqui temos a definição do que é que é o movimento e por aí fora. Vamos só... Portanto, nós aqui tínhamos ficado no capítulo 3, se não me engano. Não, capítulo 4. Exato. Agora, vamos aqui... Mais para trás. Ops... 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 Capítulo 3... Capítulo... Ok. Vou dizer... Vou dizer... Continua a desenvolver os restantes capítulos. Ele... Na resposta anterior, tinha dado os sete capítulos e, de repente, desapareceu com os capítulos. Portanto, capítulos 5, tipos de atividade física, capítulos 6. Ok. Pronto. Vamos voltar aqui para o Word. É a única coisa que depois tem que ver como que ele pega o conteúdo da aula mesmo. Porque ali ele já pegou uma espécie de essência e começou a criar um monte de coisa. Por exemplo, ele colocou... Use roupas adequadas. Isso é uma coisa que eu nem nunca falo na aula, não é? Exato. Agora, temos que ir ao início. Porque definir... O que é que é o movimento? Temos que ver qual é o capítulo que interessaria mudar. Ou seja, seria no primeiro, não é? No primeiro capítulo, aquilo que me tinha dito é... Pode-me voltar a repetir. Portanto, o exercício físico adequado após análise dos seus problemas, não é? Algo assim como é que era? É que o profissional de educação física... Espera aí. O profissional de educação física... Só pode dar a solução correta para o aluno? Pode dar a solução adequada para o aluno após... Após identificar os problemas... Após identificar os problemas... Através da análise funcional do movimento. Através da análise funcional do movimento. É isto, não é? É isso. Outra vez. Isto não é necessário... Ele faz a própria correção. Normalmente não é necessário corrigir o texto que ele considera o texto... Portanto, agora vamos fazer o seguinte, que é... Inclui no capítulo 1 o tema principal sobre... O tema principal, tendo como base o seguinte texto. Pronto. Vamos ver o que é que ele nos vai dizer. O movimento é essencial para a saúde física, mental e social. No entanto, todo movimento é igual. Alguns movimentos são mais eficientes e eficazes que outros. A análise funcional do movimento é uma ferramenta que pode ajudar o profissional de educação física... É identificar problemas de movimentos e desenvolver soluções adequadas para cada aluno. Ok? Sim. No fundo é isto mesmo que nós queremos. Sim. Pronto. E o que é movimento? A importância de funcionar para o movimento da educação física. Pronto. É isto mesmo que nós queremos para o nosso livro. Pronto. Vamos aqui outra vez ao livro. Vamos pôr aqui como base o texto. Então, a base é que ele não finaliza o e-book. O e-book tem que ser feito no Word, então, né? Isso. Isso mesmo. Ou seja, o Word vai-nos dar, no fundo, toda a estrutura do texto e que nos vai permitir, ou seja, complementar. Eu, portanto, eu não gostei... Nós não gostámos da forma como ele estava a escrever o primeiro capítulo e vamos alterá-lo, não é? Ou seja, chegamos aqui e vamos alterar. Ou seja, agora eu digo, desenvolve o primeiro capítulo tendo como base a seguinte frase. Eu, portanto, introdução. Pronto. A física, ele mudou. Ou seja, e apresentou aqui três ideias, não, uma, duas, três, quatro ideias principais. Falta de mobilidade. Falta de estabilidade. Portanto, tem dificuldade em controlar uma articulação ao grupo muscular durante o movimento. Descoordenação motora. Erros de postura. Acredito que isto esteja mais de acordo com aquilo que o Tiago faz, não é? Sim. Existe mais alguma coisa ou não? É. Claro que tem muitos detalhes que eu acho que cabe uma revisão, mas vamos dar prosseguimento com essa ideia. E é bom que isso serve para todos, não é? A forma de que cada um que for escrever alguma coisa, como que isso vai sendo corrigido, não é? Exatamente. Claro, está ótimo. Então, vamos aqui. Voltamos aqui e definição do movimento, tipos de movimento, benefícios físicos. Ok. Podemos, se calhar, mudar aqui isto um bocadinho. Portanto, só ver aqui uma coisa. É, eu vou mudar o capítulo todo, um, o que é o movimento. Eu acho que, para já não tiro aqui os benefícios, deixo os benefícios que se calhar até podem ser interessantes. Até posso deixar aqui o, isto. Mudo só. Portanto, deixo o que é que são os movimentos, não é? Mas a introdução fica diferente. O movimento é essencial. O que é a análise funcional do movimento. E vou destacando os temas que me interessam. A falta de mobilidade. Certo. Falta de estabilidade. Descoordenação motora. Erros de postura. Daqui, qual é o tema que gostaria de desenvolver agora um bocadinho mais? É, pode ser esse que está embaixo aí. Análise funcional do movimento. Análise funcional do movimento. Ok. Logo depois de erros de postura ali. Aí. Aqui. É. É. Ok. Vamos desenvolver então esta ideia. Vamos aqui. Desenvolve. O. Subinte. Ah, isso você está dizendo para ficar mais completo ainda o capítulo 1. Então, você está ali no meio. Exato. Você está no meio de um assunto ali no capítulo 1. Você fala, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, você pega. Entendi. Exatamente. Desenvolve a seguinte parte do texto. A análise funcional do movimento é importante para o profissional de educação física. E ele vai desenvolver esta ideia um pouco melhor. Entendi. Ok. Se bem que nesta parte, eu acho que ele repetiu. Ele acabou por repetir um bocado aquilo que já tinha dito. Então, vou chegar aqui e ver outros rascunhos. Porque eu não estou a gostar disto. A análise funcional do movimento agora já está um bocadinho diferente. Isto faz sentido, Tiago? Sim, sim. Pode ajudar a identificar problemas de movimento que podem aumentar o risco de lesão. Como, por exemplo, um aluno que tem falta de mobilidade no quadril pode estar mais propenso a lesões do joelho ao correr. Sim, perfeito. A análise funcional do movimento ajuda a desenvolver um plano de intervenção personalizado para cada aluno. Ok. Vamos, então, pegar nisto. Vamos só ver a terceira foto. Para ver se gostamos mais. Não sei qual é que você gosta mais. Sim. Aquela 2 parecia também interessante. É? Então, pronto. Vamos pegar nesta 2. E vamos adicionar. Então, aqui é esta parte. Certo. Portanto, que é a continuação disto, não é? Pois, evidentemente, temos que ler e conjugar isto tudo, não é? Claro. Mas, pronto. Aqui é, no fundo, o que nos vai permitir ter um esboço daquilo que eu quero escrever. já temos aqui para prevenir ilusões, melhorar desempenho, melhorar a qualidade de vida. É, porque quando você pede isso em capítulos, ele divide tudo em capítulos, mas, de certa forma, com uma certa limitação. Então, aí você pode pegar os trechos mais importantes e selecionar para ele falar mais sobre aquilo, para o teu capítulo ficar mais completo. Exato. Ah, interessantíssimo. Inclusive, é para tudo, não só para o livro, mas para o livro também, né? Para o livro tudo, exato. No meu livro pessoal, que eu também estou começando a fazer. Certo. Eu estou desenvolvendo um pouco, falando sobre o caminho da cura, né? Certo. E daí eu escrevi o capítulo 1, fui dando os prompts lá, mas eu achei que ficou uma coisa, assim, muito global, assim, do autoconhecimento. Do que é o relacionamento com Deus e como isso pode trazer a cura. Ficou uma coisa, assim, como se qualquer um estivesse realmente fazendo uma pesquisa, né? E aí, agora que eu entendi, e aí eu queria trazer um tom mais pessoal, uma questão mais minha. Então, aí que entra um pouco mais pegar aquela minha persona e falar, descreva um pouco mais sobre a minha história nesse capítulo e assim vai, né? Exato. Tá. Ok. Outro. Já temos aqui... Cadê o ratinho? Capítulo 5. Só para nos orientarmos. Só melhor me fazer uma pergunta? Claro. Eu estou ouvindo aí. Qual que é esse programa que ela podia fazer isso? É um programa de inteligência artificial gratuito da Google que se chama BARD. Como? Eu ponho aqui nos comentários BARD. BARD. B-A-R-D, BARD. Eu ponho aqui. BARD. BARD, isso. Mas pode usar também o chat GPT, que também funciona da mesma forma. O chat GPT, mas ele é da Google, né? Eu gosto mais deste porque posso modificar a resposta mais informal, mais profissional, mais longa, mais curta. Rapidamente vejo aqui outros rascunhos. Se eu não gostar de nenhum, posso chegar aqui e pedir para ele voltar a gerar uma coisa diferente. Portanto, tenho... E este tem a grande vantagem, a grande vantagem do BARD é que ele lê páginas da internet, lê o site do YouTube. Por exemplo, no chat GPT ele não lê o YouTube. Portanto, não tem a capacidade de ler o YouTube. Eu aqui consigo, portanto, ler o YouTube. Eu posso pegar, por exemplo, o Tiago mandou aqui o link dele. Eu posso analisar o seguinte link e faz uma sugestão de um curso de mentoria para 21 dias, para 21 dias. Pronto. E vamos ver. O que é que ele sugere? No... Entrou o site, é? Exato. Ou seja, eu disse ao... O seu modelo não consigo ajudar com isso. É porque entrou, não o vídeo, entrou o link do site. Entrou o link do site. E ele deveria ter conseguido ler, só que é que ele lê os... Se eu for a um site mais popular, é mais natural que ele consiga ter essa informação. Em sites menos populares, ele tem mais dificuldade. Pronto. Mas eu posso transformar o site. Portanto, ou seja... Pegar aqui no texto que está aqui. Ir aqui ao bar e dizer, considera o seguinte texto e sugere um... Um curso de mentoria para 21 dias. Eu posso adicionar ainda mais textos. Portanto, este texto ficou... Se calhar é pouco. Ou seja, mentoria é a análise profissional do movimento. Capacitar profissionais de educação física, fisioterapeutas e outras áreas da saúde para realizar análises funcionais do movimento de forma abrangente e precisa. Publicar profissionais de educação física. Cá está. Fisioterapeutas e outras áreas que desejam aprimorar as suas habilidades funcional do movimento. Se calhar é possível que não seja... Ele já está... O Tiago já está a dar aqui um valor e tudo. Eu ia dizer... Não sei se está a ver. Ou seja... 2.990 é o que deveria ser, no fundo, ou 12 vezes, 2.4.9. Inscrições. Inscrições. Acesso ao site. Clique no botão Inscreva-se. Curso de mentorias. Pronto. Eu vou pôr... Copiar isto. Ou seja... Tem aula 1, aula 2, aula 3. Eu vou copiar isto para o documento do Tiago. Já tem aqui o roteiro. Portanto, já tínhamos aqui o livro. Evidentemente que o livro ainda não estava acabado. Mas pronto. Depois o Tiago irá acabá-lo. E vou criar aqui o programa de mentoria. Agora o programa de mentoria. Temos aqui o cronograma. Os benefícios. A avaliação. Mentoria. Funcional de movimento. Está a ser o título. É o programa de mentoria. Temos aqui o programa de mentoria. Aqui do Tiago. Já está pronto. O programa. Agora vamos o público ao... Agora... Por exemplo, podemos pegar nisto... Já estávamos aqui, não é? Não é? A aplicação. Podemos pegar na resposta do... Ops. Perdão. Na resposta aqui do bar. E dizer, cria cinco tipos de pessoas para esta mentoria. E elabora... 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 Um plano... Para... 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 Efe... Efe... Voar... Reels... No... 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 Instagram... Com frases... Com frases... Apelativas... Para... E... Importantes... Portanto, eu vou criar... Cinco tipos de pessoas... Ou seja, cinco... Públicos... No fundo, pessoas de tipo... Vão ser o meu alvo... E ele vai... E peço também... Para criar um plano... De Reels... No Instagram... Com... Frases... Para... Para aquele curso... Que... Que nós... Tivemos a criar, não é? Vamos ver o que é que ele responde. Portanto... Temos então... O primeiro... A primeira persona... Que é... Um personal trainer... Iniciante. Certo. Qual é a característica... É um profissional de educação física... Que está iniciando a sua carreira... E depois tem aqui... Que deseja... Aprender mais... Desenvolver habilidades... Etc... O objetivo... Aprender os fundamentos... Da análise funcional... Do movimento... Depois... O segundo... O fisioterapeuta generalista... O terceiro... O atleta de alto rendimento... O quarto... Um professor de educação física... Escolar... O quinto... Um personal trainer... Experiente... E portanto... Cada um... Tem... As suas... Especificidades... Não é? Portanto... Qual é o público de calvo? As cinco pessoas descritas acima... Qual é o conteúdo? Os reels... Devem apresentar informações relevantes... Sobre a análise funcional... De um movimento... De forma clara e concisa... As frases... Devem ser apelativas... Impactantes... De modo a chamar a atenção... Do público de calvo... Primeiro rio... Título... Análise funcional do movimento... A chave para um corpo saudável... E sem lesões... Frase 2... Análise funcional do movimento... É uma ferramenta poderosa... Que pode ajudar você... A prevenir lesões... Melhorar o seu desempenho... E alcançar os seus objetivos de saúde... Para o rio 2... Como identificar disfunções... De muscula... Mulescolétricas... Ou seja... Teríamos que mudar... Porque não é fácil esta palavra... Teríamos que mudar aqui um bocadinho esta palavra... Você sabia que até mesmo... Pequenas disfunções... Podem causar a dor... E limitar o seu desempenho... A análise funcional... Para corrigir... Essas disfunções... Tal, 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 tal... Portanto, depois... Sugere aqui também os hashtags... Sugere a frequência... E sugere um call to action... Call to action é para a pessoa... Fazer qualquer coisa, não é? No final de cada rio... Deve ser incluído o call to action... Um incentivo ao público... Para saber mais sobre esta mentoria... Vamos copiar isto... Outra vez... Ok... E... Pôr... No documento... Então... Aqui... Do diário... Portanto... Já temos o livro... Já temos... Um pequeno e-book... Já... Tem preço... Depois temos o programa de mentoria... Que também... Já tem o investimento e tudo... Não sei se é correto ou não... Mas pronto... Certo... E... Já temos informação... Para... Criar... No Instagram... Aqui... Por aqui... Normal... A minha campanha... Portanto... Posso lhe chamar aqui... Campanha... Do... Instagram... Ou seja... Já sei o que é que... Tenho que fazer mais ou menos... Aqui... Contato... Portanto... A Persona 1... Persona... Características... Eu estou com 4 páginas... Tenho que pôr isto de graça ou numa... Só ver aqui... Vou aumentar aqui isto... Para ver a minha... Portanto... Persona 2... Atleta de alto rendimento... Persona 3... Professor de Educação Física... Personal Trainer Experiente... Mais... Depois tenho aqui os diferentes Reels... Mais um Reel 4... Ok... Agora vou dizer... Que se calhar... Que isto não está... Não tem número suficiente... Eu vou dizer... Para criar mais Reels... Cria... Mais... Reels... Adicionais... Para... Cada... Persona... E ver o que é que eu respondo... Estou a achar as frases muito grandes... Não estou a gostar muito disto... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui outros exemplos... Aqui já está melhor... Ou seja... Reels adicionais... Mas está um bocadinho... Formal... Eu vou dizer... Quero... Coisas mais curtas... Para já mais informal... Informal... O que é que ele me diz... Nos Reels... Com uma linguagem um pouco mais informal... Frase... Você quer melhorar os resultados de tratamento de lesões... Então você precisa... Aprender sobre a análise funcional dos movimentos... Essa ferramenta... Eu estou a achar que isto é tudo muito grande... Vou modificar para mais curto... Estão com frases muito grandes... Depois no Reels... Do Instagram... Fica... Enfim... Agora era trabalhar aqui um bocado... Não... Não... Sucesso... Frase... Quer se tornar um personal trainer de sucesso... Então você precisa saber sobre tudo... Sobre a análise funcional do movimento... Esta habilidade é essencial... Para diferenciar você da concorrência... Oferece um atendimento personal... E ficarmos... Frase para... Um... Um generalista... Posso... Guiar... E ficar com esta informação para já... Só ver... Só ver o terceiro... Acho que... O que é que é que ele me diz... Está um bocadinho mais explicativa... Mas... Já tem aqui o call to action... Para as mentorias... Por aí fora... Pronto... Já veio este... Agora... Fico aqui... E continuo... A pôr... Aqui a explicação... Link para a inscrição da mentoria... Título... Não... Segui para a inscrição... Algum... Ok... Frase... Quero a inscrição... Um sinal de movimento... Estou a achar as frases muito grandes... Mas pronto... Ou seja... Teria que se... Deveriam ser ditas... Não podem ser escritas... Tem que ser faladas... Frases assim... Maiores... No... No... No Instagram... Tem que ser em discurso... Não é? Porque... A inscrição da frase... Ok... Mas pronto... Já... No fundo... Já teria aqui... O que precisava... Tiago... Mais dúvidas... O que é que... Não... Achei maravilhoso... É bom que dá para adaptar... Para qualquer conteúdo... E me fala uma coisa... E daí... Para fechar o e-book... Igual daquelas formas que você faz... Aí você pega isso... Que está no Word... E encaminha para outro lugar... Ou... Não... Sim e não... Ou seja... Aqui ainda... Nós... O e-book... No sentido... Do termo... Ou seja... Ainda não está completa... Não sei o que... Fosse um e-book relativamente... Pequeno... Não... Eu digo... Claro... Aí eu daria toda a continuidade... Até ele ficar 100% pronto... Mas partindo da ideia... De que ele está pronto... E finalizado... E tal... Aí... Eu agora... Vamos supor que... Vamos... Consegue ver o ecrã... Eu a fazer a gravação ou não? Não... Você conseguiu ver o quê? Ver... Eu a fazer a gravação... Gravação... Não... Eu estou vendo... Ou seja... Eu gravei... Num documento... Não é? Ah, sim... Você salvou... Certo... Estou a salvar... Exato... Estou a salvar... Num documento... Certo... E agora... Tenho que ir a outro lugar... Para transformar... Num e-book... E já vou fazer isso... Isso só quando... Isso só quando o conteúdo... Tiver 100% finalizado... No Word... Inclusive... Inclusive com esses títulos... Mais importantes... Já todos em negrito... É melhor... Sim... Isso... Tá bom... É para não se perder... Depois na edição do e-book... Ou seja... Quando for para o... O e-book... Não sei porquê que ele está aqui a dar... Está aqui... Para... Não sei porquê... Vamos esperar mais um bocadinho... Depois vamos... Para um editor... E ele vai fazer... A importação... Do... 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 Documento... E vai-lhe permitir... No fundo... Fazer a construção... Do e-book... De uma forma apelativa... De uma forma... Visual... Agradável... Certo... Pegando do documento... Não tem nem muita edição... Muita dentro desse lugar... Leves edições... Aí... A forma de edição... É... Não é tão fácil... Não é tão intuitiva... Como o Word... Não é? E portanto... É melhor... Ter... Praticamente... A 99%... Aquilo que nós queremos... Como texto... Não como... Em termos visuais... Mas em termos como texto... E... Para depois... Podermos... Ir para... Para o e-book... Eu vou mostrar aqui... Então... Segundo... Eu posso... A edição... No software de design... É... É mais em relação ao design mesmo... E não... E não pensar no texto... Isso... Ou seja... Vou entrar aqui... Conseguem ver... O... Sim... Aqui o meu ecrã? Sim... Pronto... Eu aqui... Depois... Aquilo que eu vou fazer é... Tenho formas... Importar do Google... Importar do... Do Word... De um PDF... E posso importar... Inclusivamente... Do YouTube... Logo... Só que é que... Importando do YouTube... É... O nível... De assinatura... Que eu preciso ter... Com este programa... Tem que ter o Premium... E eu não tenho o Premium... Não é? Tinha que fazer aqui... Um upgrade... Para o Premium... Que o Premium... Dá... Duzentos e noventa dólares... Por ano... Hum... Você tem qual? Eu tenho... O Standard... Tenho este... Eu tenho este... Ou seja... Paguei... Vinte e sete dólares... E... E é um Lifetime Access... Portanto... Não tem... Não tem limite... Certo... É o meu plano... Se eu fosse para o Premium... Quais são as vantagens do Premium? Aqui o Premium... Dá-me... Mais imagens... Portanto... Eu posso... Vamos só... Criar aqui o... Não sei porque... Ele começou... Há aqui qualquer coisa... Que no Word... Não está... Mas pronto... Vamos criar aqui um... A partir de... Do Word... Ok... Eu vou... Fazer... Import... Do meu computador... Vou... Puscar o meu computador... Ok... Vou... Puscar, por exemplo... Este livro... Ele está a importar... Eu podia fazer também aqui do Tiago... Deixa-me ver... Mas o Tiago também... Podia... É porque... O que eu estou a importar é muito grande... É um fichário muito grande... Ah, você não puxou o Tiago... Não... Porque ele estava a gravar... Não percebi porque é que... Estava ali pendurado... Ainda a gravar... E então... Ah, tá... Mas eu posso... Eu posso cancelar... Eu posso chegar aqui e cancelar... Quer dizer, posso... Acho que ele não está a deixar... Mas pronto... Posso fazer aqui outra coisa... Criar outra sessão... Criar esta... Criar outra sessão... Ok... Estes são os meus, não é? Sim... Agora vou importar o do Tiago... Vamos chamar... Podemos para este... Importância... Por aqui... Ok... E agora vamos escolher aqui... Uma imagem... Que seja apelativa... Eu tenho muitas... Eu posso... Essas imagens não são editáveis... As imagens não são editáveis... Mas... Pode escolher... Pode importar imagens... Ah, sim... Ah, se pode importar imagens... Ok... Exato... Eu posso substituir a capa... Ah, sim... Por a imagem que eu quiser... Não é? Aqui vou dizer que... É o Tiago... Vou dizer que quero... Uma letra maior... Porque isto era... O capítulo... E agora... Posso dizer que quero... Fazer aqui um page break... Para... Ter só... Aqui... Isto como... Ah... Posicionamento... Aqui para o mai... Posso... Posso... E pronto... E agora posso editar a partir daqui... Eu posso não gostar deste... Deste formato... Aham... Vamos supor que eu não gosto deste formato... E eu posso chegar aqui e mudar o layout... Não é? O template... Ou seja... Ah... Chego aqui... E digo que quero outro layout... Aham... Aqui o da... Do yoga... Não seria... Este é por exemplo... E mudado para este layout... Aham... Mas também não estou a gostar deste... Vamos dizer que... Este é mais de acordo se calhar... Confident... Uso desse template... Pronto... E vou aplicar... Aquele template... Mas como esta ferramenta do design... Há outras... Não é? Esta não é única... Por exemplo... A própria Amazon... Tem... Aham... Um editor... Mas não é tão bom... Portanto... Mas está a ver... Já fica aqui com... E pode adicionar imagens... Não é? Pode depois adicionar... Chegar aqui e pôr imagens... Posso pôr aqui o meio... Dá para inserir imagens aí no meio dele... Isso... Isso... Eu vou pôr aqui uma imagem... Não é esta... Mas pronto... Depois mete a imagem que quiser... Aham... Ok... Certo... Vamos mais a imagens... Um... Um... Eu posso pôr o que quiser... Não é? Sim... Inclusive... Claro... Se importa a imagem que quiser... Coloca... Isso... Aham... Isso... Portanto... Aqui... Mais um momento... Para... 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 Pronto... Depois no final... Consegue ver aqui uma... Uma coisinha que diz publish... Aham... Pronto... Eu posso publicar... Chegar aqui... E vou dizer... Se eu tivesse... Se eu pagasse o outro mais... Mais caro... Podia fazer o audiobooks... Por exemplo... Eu transformo logo em áudio... O meu... O meu e-book... Não é? Posso pôr em Kindle, Export... Ou só num PDF... E é como você faz? Eu faço em PDF sempre... Sim... É como em PDF... E... E depois do PDF... Pronto... Eles... As plataformas importam do PDF... E criam o... 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 Para... Kindle... Outro formato... Uhum... Chego aqui... Export... E no export... Pronto... Utilizar agora... Fazer aqui o download... E está aqui... 26 páginas... Pronto... Agora vou... Voltar... Ok... Posso ficar aqui... E dizer que quero... Fazer o delete... E pronto... E assim... Mais questões... Vai... Olha... Para mim... Sensacional... Acho que... Muito bom para trabalhar aí... Vamos ver o pessoal aí... Se tem alguma dúvida aí... Que top... Que top... Que top... Uma... Aula... Incepcional... Que legal... Eu não fazia nem ideia... Que... Essa ferramenta aí... Muito bom... Já estou aqui abrindo... Para poder começar a fazer alguma coisa... Boa... Muito bom... Mesmo... Você o que é que faz profissionalmente... Leide... Eu sou... Bom dia... Boquinha... Desculpa... Viva... Moacir... Leide... O que é que você faz... Peço... Desculpa... Eu sou dona de casa... Eu cuido da minha casa... Do meu marido... Muito bem... Profissionalmente... Eu não faço outras coisas assim... Profissionalmente não... Só... Certo... Muito bem... Mas mesmo para... Criar... Coisas para os miúdos... Ou programas para os miúdos... É engraçado que... E programas... Até para o... Para o marido... Eu posso pôr aqui... Por exemplo... Dá... Uma... Ideia... Para... Um... Fim... De... Semana... Romântico... Com... O meu marido... Na... Cidade de... Por exemplo... São Paulo... Numa viagem... De... Dois dias... Por exemplo... A inteligência vai... Vai verificar os... O que é que existe... E... Conseguem ver? Sim... E pronto... E está... Dá uma programação... Legal... Com imagens e tudo... O que é que pode ser feito... Sábado de manhã... Passar o teleférico... No morro do elefante... Tá... Passear a charrete... Visitar o museu... Fazer um piquenique... Visitar o palácio da Pola Vista... Visitar o Parque Estadual... Você vê que... Para fazer um jantar romântico em São Paulo... Ele mandou para Campos do Jordão, né? É outra cidade... É outra cidade... Aqui é... Saia de São Paulo... É... Ou seja... Em São Paulo... Não é adequado... São Paulo não é romântico... Não é verdade... É verdade... É verdade... É... É verdade... É... Mais alguma ideia? Mocir... Alguma dúvida? Mocir... Eu tenho só que te agradecer... Porque eu realmente tenho... Vários projetos dessa parte fitness... Certo... E após o IP também... Estou com meus projetos pessoais... De livros... E... Não é para a gente que não é escritor... Não é dessa... Não é desse ramo... É... A gente se depara com muitas dificuldades... Assim, né? E claro que dá para superar todas elas... Mas quando a gente tem ferramentas que nos auxiliam a chegar mais rápido, né? Claro... É que nem a pele... É que nem a pele... É que nem a pele... É que nem a pele de carro, né? Dá para ir de carro, né? Como eu... Eu acho que já tinha mencionado na... Na outra anterior... Eu... Quanto mais dados eu der à inteligência artificial... Por exemplo... Eu sou... Vamos supor que eu queria escrever um romance próprio, não é? Eu sou... Uma pessoa de 56 anos, com quatro filhos, morar em Portugal... Quero escrever um livro sobre a minha vida... E os desafios que tive ao longo da vida... Ou seja... Quanto mais informação eu der... Mais fiel acaba depois por ser o livro, não é? Eu posso ir dando... Mesmo que eu... A partida não dê toda a informação... Eu posso ir sempre alimentando... O diálogo... Para que... Seja um livro mais... Real... Faz... As... Perguntas... Necessárias... Para... Escreveres... Um... Livro... Mais... Próximo... Da... Realidade... E ele aqui... Vai... Vai me questionar... No fundo... Vai... Vai me fazer perguntas... Qual o seu nome? Onde nasceu? O que aprendeu com os seus pais? Quais foram os seus sonhos de infância? Como foi a sua adolescência? Quais foram os maiores desafios que enfrentou na vida? Como os superou? Que lições aprendeu com esses desafios? Família... Profissão... Passatempos... Visão de futuro... E... Eu posso ir alimentando e depois... Acabo por conseguir fazer um... Enfim... Um livro... Se calhar... Mais de acordo com... Com os meus princípios... E com... Com aquilo que realmente sou, não é? Nesse momento... Nesse momento... Você responde como isso? Você copia... Cola lá embaixo... E vem respondendo uma por outra? Ou seja... Eu crio um documento... Ah, tá... Aqui... Não é? Faço aqui um documento novo... Aham... Vamos pôr... Ups... Este posso fechar... Agora vou ao documento anterior... Só aqui... Posso fazer tal e qual como está aqui... Uhum... E... Respondo aqui... Às... Às questões, não é? Posso chegar aqui... E depois... É... Aqui... ... ... Em 1967... E, portanto... Uhum... Posso... Uhum... Partir deste princípio e depois... Voltar para aqui e copiar... Uhum... E dizer... Considera... as seguintes informações e e ele vai considerar isso certo mais coisas só aqui uma coisa exemplo só aqui um segundo posso também fazer aqui um novo chat só agora por exemplo elabora análise dos assuntos mais badalados em São Paulo Brasil para o ano de 2024 em termos de desenvolvimento pessoal apresenta os top 10 maior retorno de investimento elenco um público de destino sugere um programa de desenvolvimento e mentoria para um dia de oito horas com intervalo de uma hora para almoço exemplo ele vai dizer portanto top dos 10 assuntos com maior retorno de investimento inteligência emocional liderança comunicação resolução de problemas resiliência orientação ao futuro inovação aprendizado contínuo autoconhecimento e automotivação portanto estes no fundo são as coisas que irão estar a bombar em 2024 porque ele acha que a inteligência artificial ele acha não é? vamos por exemplo pegar na no programa de automotivação desenvolve o ponto 10 desenvolve o ponto deste automotivação 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 a capacidade portanto eu posso pode ser uma uma conversa com a inteligência artificial ou pode ser eu dando informações assim de rajada não é? assim fazer um texto grande e pedir a ele para desenvolver esse texto grande é um bocadinho um um muito bom e os os prompts de comando que você dá eles são bem específicos você usa por exemplo pode ser você usa o português de portugal ah isso é indiferente ou seja aqui eu pus você é uma inteligência projetada para ajudar uma mentoria gera uma lista não sei o que gera o texto em português de portugal por exemplo ou posso dizer em inglês vamos ver o que é que ele responde pronto e ele gerou o texto em inglês posso dizer brasileiro ops aqui mas ele percebe ele faz depois a separação aqui eu posso definir no fundo aquilo que que pretendo não é mais dúvidas quando sai o curso sobre isso isto não é enfim eu gosto de partilhar mas não sei se se vale a pena fazer um curso sobre isto porque a própria inteligência nos ajuda e faz por ela entendi acho que ficava um curso parece que sim parece que sim porque imagina e tem um propósito legal caso tenha um pode ser um mini curso onde fala dando exemplos como fazer como fazer clarifica acho que clarifica para muitas pessoas e você vê só o público todo que sai do IP já é um público todo carente em saber um pouco melhor como fazer isso exato olha por exemplo eu sou um cara que não sou tão desconectado com tecnologia eu sou até que conectado eu trabalho com o lançamento desses meus cursos voltados para a educação física eu vendo com o lançamento digital mas não tinha essa não linkava os pontos de como usar isso de uma forma muito mais lógica e muito mais direta ali então imagina quantas pessoas são até bem menos orientadas de forma de forma tecnológica e quanta gente que vai poder escrever livro pós IP então considere Joaquim considere Joaquim eu mesmo por exemplo abri aqui no computador e não estou consumindo então às vezes se tivesse um passo a passo certinho de como fazer do início assim o que as possibilidades podem surgir eu acredito que tem sim uma saída viu aí Joaquim você já tem compradores exato tenho certeza tem todos os grupos de todas as turmas do IP você vai entrar nesses grupos aí passa o seu livro em menos de uma semana exatamente passa o seu próprio livro em menos de uma semana o cara compra o curso e o resultado final ainda vai ser mais legal que quanta gente que vai escrever livro mais rápido e eu achei interessante que dá pra pegar a ideia ele escreve e fala algumas coisas e dá pra pegar e colocar a pessoalidade também colocar escrever alguma coisa a respeito da nossa vida mesmo do que a gente pensa pra não ficar tão automático também exato não é energia nós podemos introduzir praticamente tudo sobre nós não é e dar o contexto social o contexto profissional o contexto familiar o contexto portanto darmos esse contexto todo e depois a ferramenta desenvolve não é e ajuda-nos a desenvolver e até a lembrar-nos por vezes quando aquilo começa a escrever nós começamos a dizer não a história não foi bem assim muda a história para ser da forma que foi não é porque a ferramenta a certa altura desenvolve por ela mesma e cria uma história cria uma situação usando no fundo as técnicas de storytelling como de contar a história que tem que ter a emoção que tem que ter a ação que tem que ter a emoção que tem que enfim todas aquelas componentes nós já também vimos na componente de storytelling e a certa altura aquilo inventa a ferramenta inventa e na invenção nós vemos cães ali um bocadinho a ficha o nosso cérebro tem tendência que mesmo sem se lembrar diz não a história não foi bem assim foi assado e então a pessoa reescreve de acordo com a sua realidade e é engraçado porque havia coisas que eu não me recordava de infância eu quando era pequenino estive a morrer portanto tive uma intoxicação com gás e só fui reanimado já no hospital portanto passado várias horas e esse foi o meu encontro com Deus e portanto eu falei com Deus eu comuniquei e disse que queria o áudio deu mute Joaquim Joaquim o áudio saiu estava então não sei onde é que ficaram a certa altura ouviram até até que ponto até o ponto que você foi o teu encontro com Deus por causa certo e ele e virou-se portanto a voz virou-se para mim e disse tu podes vir comigo mas alguém te quer aí junto de ti e quer-te aí e a certa altura eu comecei a acordar e via e comecei a ouvir a voz da minha mãe não é? portanto estávamos no hospital estava a ser reanimado estava com uma máscara a certa altura de oxigênio e a minha mãe depois ao meu lado e nesse encontro portanto eu passei essa informação para a inteligência artificial portanto para escrever um livro da minha própria história e foi engraçado porque à medida que eu ia a ponto de coisas a inteligência artificial ia acrescentando outras que não faziam parte da realidade e eu e essas coisas que eu não me lembrava que aconteceram foram despertando em mim portanto isto aconteceu numa casa onde eu enfim nós íamos quando éramos pequeninos passar férias perto do mar e que era uma casa grande que estava para nós e para os nossos primos que pertencia aos meus avós e nessa casa tinha um esquentador uma coisa para aquecer a água a gás dentro do próprio banheiro da própria muito perto do chuveiro e os meus avós sempre diziam para abrir as janelas e para para ter ventilação e foi uma coisa que nós pronto era inverno estávamos com frio e não abrimos as janelas porque estava muito frio e aí decorreu que eu estava a tomar banho com o meu primo foi um banho bastante longo estávamos com frio e começámos a adormecer e saímos do banho totalmente molhados caímos no chão totalmente molhados mas com uma calma cheio de sono e adormecemos e ali ficámos e foi realmente um milagre que as minhas irmãs também queriam tomar banho e batiam à porta e nós não respondíamos estávamos já dormindo no chão completamente roxo e portanto pelo tempo enfim a minha mãe estranhou e então foi-nos socorrer e foi tudo assim mas mas é engraçado que eu estava a escrever esta história e e a inteligência artificial ia dando enfim detalhes e o nosso cérebro começa a dizer não a história não é assim foi de outra forma e a pessoa à medida que vai escrevendo vai corrigindo também portanto pelo porque o nosso cérebro rejeita aquilo que não não é real que não faz parte de nós não é e essa parte é engraçada pelo menos enfim naquilo que eu vivi é engraçado viva não sei se tem mais alguma questão Joaquim eu não tenho eu só te agradeço e isso vai ajudar essa aula aqui ainda bem que está gravada vai ajudar muita gente esse exemplo que você deu do meu caso aí se encaixa para todo mundo então achei muito bacana te agradeço eu estou indo nessa que eu estou com a minha filhota aqui vou dar café da manhã para ela gratidão viu gratidão também vou estar por aqui ainda ouvindo mas já não vou mais estar aqui na frente do computador obrigado viu bom dia pessoal bom dia eu só entrei agora no finalzinho porque eu estou fazendo outro trabalho aqui estou acompanhando só ouvindo mas gratidão por você ter gravado essa aula novamente que eu sei que vai ajudar muitas pessoas gratidão mesmo e gratidão também por esse depoimento que você deu aí eu tive a oportunidade de pegar no final claro te abençoe muito obrigado obrigado bom dia para todos bom dia o Joaquim sim eu estava aqui fazendo as minhas atividades também eu fui correr agora tomei banho ouvindo tudo essa ferramenta aí a BIRD é fantástica também qual que é eu não eu não estudei ainda o BING mas é meio é parecido é a mesma função quase com mais sofisticado é isso? não o BING baseia-se portanto a Microsoft comprou o chat GPT e portanto o BING baseia-se no chat GPT eu pessoalmente acho que as pessoas devem experimentar essas ferramentas todas e verem qual é que gostam mais se adapta se adapta mais exato atualmente eu vejo que o BARD da Google tem uma grande vantagem nos temas assim mais globais porque o a Google tem uma base muito grande e consegue por exemplo ver todo o conteúdo do YouTube não é? a pessoa mete lá um vídeo e o BARD vai ler as legendas portanto que são criadas automaticamente pelo YouTube pela passagem da voz a texto e faz essa interpretação ou seja eu posso dizer no BARD analisa um o vídeo do Pablo Marçal sobre um determinado tema e extrai as cinco principais ideias e eu faço isso portanto permite no fundo eu obter informação condensada enquanto no no Bing por exemplo isso já não é possível porque a Microsoft tem um uma base de informação menor não é? Exatamente a maior quem tem a informação é o Google não é? É verdade é verdade vai desde as imagens aos vídeos parabéns para você parabéns para você porque você está bem conectado com a tecnologia vou tentando vou tentando também estou um bocadinho nessa área não é? É você você trabalha também é necessário para o teu profissional não é? não é fundamental mas ajuda muito ou seja o fundamental é é a leitura acaba por ser a leitura mas por exemplo eu consigo fazer de uma forma muito mais simples quando quero comparar por exemplo eu trabalho em cibersegurança não é? é o meu principal foco e eu quero por exemplo preparar uma apresentação sobre um determinado tema ajuda muito essa apresentação portanto dá-me a introdução o princípio meio e fim criar os temas e quais são os temas mais que estão mais na verra os temas que estão a bombar mais estão a preocupar mais as pessoas ou qual é o que é que vai estar em voga em 2024 ou fazer o comparativo entre diferentes tecnologias que estão disponíveis quais são enfim os benefícios de uma face aos benefícios de outra portanto todo esse trabalho me ajuda bastante para poder no fundo também orientar os meus clientes em determinadas direções isso facilita não é? Fantástico mas eu hoje ainda vou estudar vou entrar no BIRD BARD BARD sim você fala BARD nós falamos BARD mas é BIRD BARD B-A-R-D até vou fazer eu tenho a apresentação dia 18 daí eu vou começar a montar ela no BIRD para melhorar melhorar não consegui quer fazer uma apresentação de por exemplo uma hora sobre determinado tema e eu queria uma apresentação de uma hora dar-lhe os temas dar-lhe no fundo o princípio mais fim como é que é refeita essa apresentação é é fácil maravilha então mas alguém fazer pergunta que está ainda na área tem ainda cinco na área nós somos cinco mais três né? eu também hoje ainda eu trabalho eu trabalho com comércio né? eu tenho que daqui a pouco eu estou indo trabalhar também tomando café agora para Joaquim depois a gente fala mais então um grande abraço para você um grande abraço e faça um ótimo dia e um ótimo fim de semana para todos Joaquim você gravou dessa vez né? gravar gravar então tá daí depois você disponibiliza lá para nós por favor às vezes tem pessoas que não conseguiram assistir daí assiste depois que essa aula é muito importante e vai ajudar muita gente com certeza ótimo excelente muito obrigada um excepcional final de semana para todos vocês e hoje é o melhor dia das nossas vidas aproveitem tchau tchau obrigado Joaquim obrigado adeus te também tchau 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 tchau